Chamo-me Aurélio Claro, sou o Diretor de Viticultura do Grupo Global Lens. Temos vinhas próprias na região do Dão, Bairrada e Alentejo, em Portugal, e também no Nordeste do Brasil. Já fizemos a aplicação do produto de Matur na região do Dão, uma região que normalmente tem um ciclo de maturação pouco longo, pouco tardio, e notamos que este produto pode nos dar algumas vantagens por poder antecipar um pouco a colheita. Numa região onde normalmente temos algumas chuvas precoces no início da Bindima, ao podermos antecipar alguns dias, vamos poder evitar alguns problemas na uva.